e aí galerinha beleza tranquilo vem fazer esse vídeo aqui para mostrar uma coisa pra vocês que chegou é fazer um box aqui de uma mercadoria rapidinho aqui pra vocês que foi que chegou olha é 70d a menina aí eles me mandaram um monte de filtro lente wide lente nossa manda muita coisa filtro aqui pra fazer sombra é pra lente e cartão não aqui é pra tampinha gravando flash olha tripod e aí pode o cartão de 64 high speed é high speed não muito mas é high speed isso aqui o que é olha o carregador bicho não é clean pra limpar clean isso aqui eu vou ver depois direitinho porque tem umas coisas que a gente tem que usar chegou meu amor chegou da escolinha foi olha o controle remoto pra pra câmera remoto pra bater foto uma bolsinha uma bolsinha um pendrive um pendrive o pendrive aqui mandou a lista essa aqui é a lista do que veio certo isso aqui é uma lista do que ela veio do que veio pra vocês verem e olha o preço que eu paguei na câmera isso tudo que eu paguei vale mais ou menos 1.400 dólares mas olha quanto foi não sei se vai dar pra vocês verem eu gostei é muito legal tá é isso aí uma delta e a lente essa lente é uma lente especial pra fazer time lapse vai brincar vai brincar aqui ó mais mais filtro a gente precisa pra é tem foto que você tem que usar esses filtros aqui então eu preciso eita amor tu tá fazendo barulho aqui desculpa isso aqui é uma lente lente não isso aqui é um é como se chama é um filtro especial tá que é pra acoplar com a lente que eu comprei aqui vou mostrar ela já 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 abri ela essa é a lente essa é a menina dezoito por trezentos essa é a máquina essa é a máquina aqui isso aqui é pra tirar a catota é não tô brincando isso aqui é pra soprar limpar poeira limpar poeira não sei porque eles mandam isso matéria de limpeza matéria de limpeza cordãozinho pra segurar a lente aqui é um pra botar na câmera pra segurar ela na mão aqui ó com suporte pra câmera câmera e se quiser colocar o flash em cima o luz a bolsinha a bolsinha porque vem o kit entendeu o valor o valor vem agregado então às vezes é melhor comprar o kit completo dessa e sair vendendo depois disso mais uma bolsa uma mini bolsa e mais um tripode esse é mono pronto esse é o unbox cadê a câmera que câmera e assim mandei oitenta mais uma oitenta d mas aí a oitenta d ela é é é um pouquinho mais lenta e essa daqui é mais rápida apesar de ser wi-fi ter wi-fi ter tudo também a única diferença da pra oitenta são algumas coisas bestas então eu preferia a setenta entendeu inclusive nosso amigo relivito tem uma dessa daqui você entra lá no canal dele vocês vão ver fotos com elas que aí vocês vão apreciar lá boa boa aí aqui vem o a lente pequenininha a lente original pequena a lente original ela é uma dezoito e cinquenta e cinco por dezoito e cinquenta e cinco por dezoito trezentos nossa bicho essa é a diferença é a outra só isso só isso entendeu então fica muito curta pra mim aí ela tem aquela eu vou usar os filtros meus filtros mas eu vou usar aquele lá esse aqui então é isso aí eu vou dar carga nela normal porque eu não uso essa tampa acho que não tem como usar a tampa tem tem então essa daqui dá pra usar a tampa sigma e foda eu gosto da sigma aqui eu vou guardar lentes guardar as tampinhas que é importante isso daqui você pode usar essa daqui assim então é isso galera agora eu não vou prolongar muito o vídeo não porque aqui é carregador os carregadores né carregador o que mais isso aqui é um mono deixa eu mostrar como é que é o mono pra vocês isso aqui eu não vou estragar o papel não porque eu vou vender aqui eu já tenho um mono deixa eu ver isso aqui se ele é bom se ele for bom fica com esse ele é bom você coloca isso aqui aqui a câmera fica aqui ó você vai apoiar assim entendeu sem precisar o tripé carregador bateria carregador bateria usb a alça e é isso beleza então galera até o próximo vídeo até mais valeu